Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Valdecio Oliveira e hoje pessoal quero falar o significado espiritual de você sonhar com vaca. Sonhar com vaca não é uma realidade comum, mas é classificado como um dos sonhos mais perigoso. Uma vaca é um animal doméstico, quando você sonha com isso, geralmente significa que há algo importante em sua vida. O significado espiritual pode ser bom ou ruim, mas na verdade depende de como foi seu sonho. Às vezes a interpretação do sonho pode estar associada ao casamento, cultura, inteligência e produtividade. As vacas são atribuídas na bíblia como gado. As vacas são animais muito calmo e pacífico, mas às vezes elas podem ser incomodadas com o chute de suas pernas. No mundo espiritual a vaca é um animal que tira a produtividade e a fertilidade da vida de uma pessoa. Assim que aparece em seu sonho, os desafios começam. Se você está tentando entender o sonho envolvendo uma vaca ou bezerro, a melhor pergunta a se fazer é, a vaca está tentando prejudicar ou bloquear seu caminho? No entanto, se você estava feliz no sonho, o sonho poderia estar lhe dizendo que você está no caminho certo e que tudo que você está fazendo é o caminho certo para você. O símbolo do sonho é melhor interpretado com nosso estado de emoção e estabilidade no espírito. Se você sonhar com vaca grávida. Sonhar com vaca grávida pode na verdade significar que você está grávida ou possivelmente grandes ideias e expectativas se manifestariam. Mas isso não é o caso se a vaca preenche bem inquieta, perturbada ou brigando. Na Índia, por exemplo, as vacas são adoradas como Deus e criadas. Essa interpretação se refere ao povo da Índia? Bom, segundo relatórios de especialista, maior quantidade de leite vem da vaca. Isso o torna um fato expositivo. O sonho de ouvir um som alto e ruidoso constitui ataque destrutivo. Se você acha que algo não está certo, você precisa fazer um movimento para se proteger com o sangue de Jesus. Sonhar com vaca me perseguindo. A vaca perseguindo você em um sonho é um símbolo comumente associado ao espírito familiar. Em alguns casos, isso mostra que você está indo na direção errada da vida. Mas se você se vê perseguindo um touro ou uma vaca quando você está correndo atrás deles, isso significa que você venceria alguém ou algo que tem o impedido. Ele está preocupado com a morte de uma vaca em sonho pode significar que haverá um retrocesso e estagnação. Se você está planejando coisas novas, não se surpreenda se viu uma vaca atacando você no sonho. A presença de uma vaca lenta é uma indicação de uma fundação defeituosa. O sonho da vaca também pode representar uma pessoa, mas se a vaca te ataca significa que os problemas de sua família estão lutando com você. Alternativamente, se uma vaca está lutando, você significa que batalhas ancestrais não o deixam ir. Se você está se sentindo insatisfeito com seu emprego ou casamento atual, esse símbolo indica uma grande desvantagem para o sofrimento e a pobreza. Se as vacas estavam fugindo, isso significa problemas não resolvidos. Talvez quanto mais você ora, mais o inimigo escapa ileso. Sonhar com ameaça de vaca. Se você encontrou qualquer ameaça de vaca em seu sonho, isso é uma indicação de que você está fardado ao fracasso em sua batalha. Você pode começar a notar problemas financeiros. Sonhar com uma vaca engolida pode ser terrível. Por exemplo, se você foi engolido por uma cabra, isso significa que as maldições em sua fundação estão se tornando um grande obstáculo para seu destino. Em alguns casos, esse tipo de sonho é um reflexo de você manipulado por um espírito serpentilador. Quando esse sonho é frequente, é um sinal de que sua situação exige a libertação da feitiçaria marinha doméstica. Uma jovem possesa por demônio pode ser possivelmente esse tipo de sonho, que afetaria sua conexão conjugal. Você pode estar se sentindo mais inquieto agora, por causa da maneira como os poderes marinhos estão lidando com sua vida conjugal. E se você sonhar que está cercado por vacas? Se você sonhar que está cercado por vaca, esse sonho é uma interpretação direta de uma situação impossível. Uma porta fechada em sua vida a despertar. Pode haver um padrão sério em sua linhagem familiar. Sonhar com vaca cercando ou matando uma pessoa. Se você vê uma faca esmagando ou matando uma pessoa, significa que um problema está prestes a matar uma pessoa prematuramente. Esse problema pode afetar você, sua família, amigo, etc. Honestamente falando, existem vacas que são feitas para serem amigáveis com os humanos, enquanto outras são conhecidas por atacar o almoço. Por exemplo, se você vê uma vaca derrubando você, na maioria dos casos, esse ataque resultará em várias aflições e opressões. Sonhar que topou uma vaca significa falta de concentração. Também mostra que seus problemas estão levando você a diferentes lugares, não verificado para ser solucionado. Também pode interessar a você saber que a maior parte das suas aflições são causadas por você de acordo com a descrição desse sonho. Deus te ama. Ele queria que você esperasse enquanto ele faz o milagre para você. Mas por falta de paciência, você levou seus problemas aos falsos profetas, que o ajudaram a multiplicá-lo. O fato da vaca ser um animal doméstico não significa que todos os sonhos que apontam para a vaca seja bom. Assim como um termo personal diferente nos seres humanos, as vacas também o são. Sonhar com um bezerro mamando. Se você é uma mulher e sonha com um bezerro mamando no peito da vaca, isso mostra que será fecundo em seu casamento e com seus filhos. Talvez, se você for casado e estiver filho, isso pode indicar prosperidade, caso você já tenha um filho. Esse sonho geralmente prediz alegria para uma mulher grávida. Para um homem, esse é um sinal de que deve cuidar de sua esposa. Sonhar que alguém tira leite da vaca. Se você sonhar que uma pessoa está tirando leite do peito da vaca, essa é uma revelação de sua esposa estar sob ataque demoníaco. O leite dessa vaca está ligado à fertilidade da mulher e também pode simbolizar a possibilidade na conexão conjugal. Se você viu uma vaca se transformando em animais ou objeto diferente, esse sonho simboliza que você está em um estado de confusão. Uma imagem de ser atacado por uma pessoa familiar que esconde sua identidade. Você deve fazer esforço concentrado para conhecer a pessoa. Se o seu sonho envolve ver uma cobra atacando outra pessoa, isso indica que um amigo vai ferir seu sentimento. Se você ver pequenas cobras, isso está diretamente associado à alegria do futuro. Algumas interpretações de vaca pode ser que o sonhador vem de uma família onde a adoração de ídolo é predominante. Mas no entanto, se você viu uma vaca bebê em seu sonho, isso pode estar enviando uma mensagem de rebaixamento. Também pode ser um símbolo para mostrar que é hora de você agir rápido. pensar rápido. Alguma vaca bebê indica que você tem uma ligação com o espírito animal. É possível que o inimigo tenha entrado em sua vida por meio do sonho animal. Sonhar fazendo sexo com uma vaca. Fazer sexo com uma vaca indica que você não vai durar muito na terra, pois grande parte da sua vida será de problemas em problemas. Por favor, olhe muito para que você se recupere e melhor. Por exemplo, vacas amarradas no sonho mostram que uma pessoa está enjaulada. Isso também significa que uma pessoa pode não ter a chance de se tornar um sucesso, não importa os esforços que ela administre. Examine atentamente sua vida e veja as possíveis coisas que estão perto de causar e estraga em sua vida, pois o problema da prisão espiritual pode ser de quem os odeia. Sonhar com alguém prendendo vaca. No entanto, se você viu uma pessoa amarrando vaca com seus bebês, isso indica que pode haver muitas batalhas que estão impedindo você de alcançar sua glória terrena. Para superar isso, você pode precisar fazer um esforço final em direção a seus objetivos, trabalhando mais do que nunca para colocar essa última peça em seu lugar. E seja devoto. E se você achar que a oração pessoal e jejum não pode lhe dar o resultado desejado, então vá para a libertação.